assim, outros que eu achei interessante da semana. Então, esse primeiro caso é um paciente do sexo masculino, de 20 anos, não tem incomodidade, não faz de nenhum medicamento. A mãe relata que no dia 12 de julho, ele teve um acidente de motocicleta, estava sem capacete, foi encontrado na via com uma laceração na região nasal e um rebaixamento de consciência, foi visto com glásio 10 no momento, foi levado para o hospital de Congonhas, lá foi estabilizado e manteve a partir daí com glásio 14, perdendo conta em relação à resposta verbal e logo foi encaminhado para o Vila da Serra. Lá foi avaliado pela cirurgia plástica, pela neurocirurgia, fizeram a tomografia e não viram nenhuma alteração. É que solicitaram a interconsulta da neuro, da neurologia, para avaliação da alteração do comportamento e da memória do paciente. Inicialmente, assim, quando foi pedida a interconsulta, até que ele estava terminando de tratar uma infecção, uma pneumonia que ele adquiriu, até pensamos inicialmente no delírio, mas o padrão dele estava um pouco diferente. Ele estava mais brádio psíquico, ele mantinha um olhar no horizonte, não tinha um contato visual importante, tinha uma fala bem lentificada e não conseguia ter uma resposta, uma frase, uma comunicação mais fluente e coerente. Agora, o restante do exame neurológico dele, a sua força, sensibilidade, reflexos todos normais. Então, inicialmente, vamos pensar, o que a gente pensaria, primeiro, de diagnóstico sindrômico desse paciente? Por que não fechava 15 o glésgo dele, Pedro? Oi? O glésgo dele não fechava 15? Não fechava 15 pela resposta verbal, pela, digamos, confusão mental. Ele não estava completamente lúcido. O que é isso? Por isso que ele manteve o glésgo 14, perdeu um ponto na resposta verbal. Então, diante de um paciente com uma história de trauma sem capacete, então a gente já imagina que foi um trauma de uma alta, uma derrapagem, de uma alta intensidade, de um impacto importante. O paciente não tinha uma proteção craniana. E que desenvolveu, depois desse processo de estabilização hemodinâmica, uma alteração de comportamento. Então, qual o diagnóstico sindrômico que a gente pensaria? Volta na história um pouco, Pedro. Volto. Então, recapitulando. O paciente que teve um acidente, com derrapagem, teve um TCE. Foi encontrado na via com o rebaixamento do nível de consciência, um Glasgow 10. Foi estabilizado, depois foi enviado para o Hospital Rio da Serra. E manteve um Glasgow 14, porque ele perdeu o ponto na resposta verbal em relação ao comportamento dele. Ele mantinha, assim, um bradipsiquismo, um olhar mais no horizonte, não conseguia ter uma conversa coerente. Às vezes, falava palavras inapropriadas, não tinha uma conversa coerente e fluente. Do ponto de vista sindrômico, o problema dele é de cognição, né? Pelo que você está falando. Do ponto de vista fotográfico... Ele tinha uma alteração da memória. Hora anterógrada, hora retrógrada. Era muito variável. É, cognição, memória. Funções superiores, né? Funções corticais. Pode chamar assim de cognitivo, ou está aqui? Ah, eu acho que sim. Acho que dá para... E está dando a microfonia. Síndrome cognitiva pós-traumática? Sim, eu acho que pode ser um... Pelo tempo de evolução, ele mantendo sintoma, né? Já pulando lá para o diagnóstico nosológico, com a TC normal, deve ter tido a LAD, né? Mas você acha que LAD passa de 14 para 10 em pouco tempo? Ou LAD mantém o mesmo LAD? O mesmo GLAD? Não, aí eu acho que... Eu acho que são razões diferentes para ele estar 10 e 14. Acho que de repente, aí no susto do Dalma, na parte pré-hospitalar, tudo mais, ele pode ter sido avaliado como 10, mas... Na verdade, nunca foi, né? Realmente 10 o tempo todo, não. Isso aí é muito comum. A gente que trabalha no SAMU, a gente sabe que tem sempre uma forcinha para baixo aí para você conseguir passar seu grande para frente. Então, esses relatos de Péus para lá, eu acho que a gente tem sempre que analisar com consciência crítica, sabe? Agora, ele fez TC só de crânio? GLAD é 14, Fran. É, LAD tem que ser glássico ou menor do que 14, menor do que 15, desculpa, por mais de 6 horas, né? E sem uma alteração evidente na tomografia, que explique. Porque às vezes a tomografia não mostra aquelas pequenas hemorragias da LAD. Então, clinicamente, ele tem um diagnóstico de LAD. Isso é só crânio? Mas um LAD melhora de glássico rapidinho assim? Ah, não. Mas ele pode ter tido uma concussão, né? No momento do trauma. Não tem nenhum sinal topográfico, né, Pedro? Para falar topografia, está difícil falar, né? Bom, pensando em LAD, alteração comportamental e alteração de memória, onde que a gente poderia pensar que pode estar a lesão? Para alteração de memória, tem que ser na parte mais alta do circuito aí, né? Em circuito límbico, né? Juntando com cognição, uma topografia que poderia gerar sintoma das duas coisas, é o córtex pré-frontal, né? Frontal é uma boa localização. Mais um. Hipocampo. Hipocampal, prof. É. Hipocampo, essa é a gente tem... Líbico e hipocampal, né? E olhando pelo contexto da LAD, outra localização que a gente imagina que pode estar relacionada... Tronco. Relacionar incidência. Tronco e encorcaloso. Exatamente. Então, a gente vê muita alteração em corpo caloso, a gente pode ver alterações no tronco. Beleza. Então, o diagnóstico etiológico aí... Mas... Óbvio, né? Então, vamos lá. Mais para a LAD, né? Vamos ver assim. Aí... Então, aqui... Qual é o exame de escolha para a LAD, Pedro? O Pedro pode responder ou não sei se o Pedro tem... Vocês dois, né? Quando eu falo Pedro, você é um casalzinho, pode ser você. É o... A gente consegue ver melhor o SWI. Ah, o exame é... Ressonância é o gold standard, né? Oi? Ressonância é o gold standard. O exame de escolha. Isso. O exame, para poder ver se tem alguma lesão na LAD, é a ressonância. E como a LAD são pequenas... Porque tem pequenos focos hemorrágicos em determinados lugares, igual a gente diz. Então, um bom exame para poder ver sangue e focos hemorrágicos é o SWI. Mas a tomografia vê excelente sangue. Pequenas contusões, a tomografia vê muito bem também. O que a ressonância acrescenta na tomografia? Mas pequenas áreas hemorrágicas, áreas bem pequenas, não é muito bem visto na tomografia. Quantos serviços de urgência no Brasil tem uma ressonância à disposição? Pouco serviço. Muito pouco, velho. Mas é ressonância. É mesmo, o gold standard é ressonância. Mas a tomografia dá o diagnóstico de LAD, não dá rá. O que é que passa a bater na tomografia? É pouco sensível. É pouco sensível para LAD. Porque dão micro hemorragias, hemorragias muito petequiais, que você não vê na tomografia. Sem chance. A maioria das vezes é normal. É isso que é considerada a tomografia normal, né? Quando você fala a tomografia normal, paciente com glésgo baixo, é um LAD. Aí a ressonância dá o diagnóstico mais preciso, é isso? Isso. Aí você pode ver. No FLER, inclusive, você pode ver, mas a sequência melhor é WI mesmo. O FLER pode ter um edemazinho junto, que resolve mais rápido que as alterações do LAD. O edema pode levar uns três meses para resolver no FLER e até um ano para resolver na LAD. Às vezes ela resolve, mas leva um ano. Corpo caloso também, a tomografia vê pouco, né, Rogério? Corpo caloso? Não, vê do mesmo jeito. Mas do jeito que é isso. É interface de substância branca cinzenta ali, corpo caloso e tronco às vezes pode dar também. Só que a sensibilidade da tomografia para essas regiões é a mesma. Para a tronco, então, é pior ainda. Então, a sequência clássica T1, T2 não viria nada? T2 talvez, é muito, mas T2, FLER você viria e SWI. Às vezes T2 você não consegue vir. Muito excreto. Porque acabar confundindo, a não ser que seja paciente muito jovem, porque o mais idoso já tem algum grau de microangiopatia e ficar confundindo com as lesões também. E esse WI faz o que, Rogério, a grosso modo? Ele vê produto de degradação da hemoglobina ou calcificação. Então, ele dá um artefato que a gente chama de blooming, que é aquela coisa que seria preta também nas outras sequências, por exemplo, o T2 seria pretinho. Mostra a lesão aí, Pedro. O foco é morrágico. Ele exacerba, como se tivesse uma susceptibilidade magnética, ele exacerba aquele foco. Então, dá um blooming no foco, você vê como uma área mais preta. Você pegar a calcificação de Neurocercose na tomografia, comparar com a ressonância, você vai ver que se for medir na ressonância no SWI, vai superestimar, vai ver um negócio bem maior. É um artefato de blooming que a gente fala. Mas e se ele tem um tempo a aparecer ou já aparece na fase aguda, Rogério? Ah, já aparece. Teve a lesão, ele aparece? Já aparece. Então, tem um sagital, né? Volumétrico. É. Aqui é bem interessante, no sagital da gente ver. Mostra aí, Pedro. Igor, vocês dois estão parecidos com imagens. Olha o distanciamento social. É o distanciamento social, é. A gente pode ver aqui essa lesão mais hipo-intensa no corpo caloso. Bem típico também da LAD. Ficou bonita essa imagem. No T2, no coronal, a gente consegue ver algumas lesões, igual a gente estava falando, né? Das topografias. Também na região hipocampal. Aqui a gente pode ver. É porque é raro. O LAD de modo geral é difuso, né? O nome já fala, né? Como você tem uma localização específica, hipocampo, tronco. Geralmente, eles são lesões múltiplas, em princípio, né? É, mas geralmente pegam essas regiões aí, que são demais. A junção branca-cinzenta e corpo caloso e tronco. Elas permanecem, as imagens, Rogério, ou ela desaparece tempo depois? É o que eu te falei. Quando vê um edema junto no FLER, leva até uns três meses pra sumir. O LAD pode sumir, em dois meses pode sumir ou diminuir. E tem relação clínica ou é só imagem radiológica? Cara, não sei se a intensidade LAD tem relação com a clínica. Se eu posso olhar, não lembro. Sinceramente, não lembro. Às vezes é uma sequela que fica, o paciente tá bem e a imagem permanece. Dá uma pesquisada de forma. Vou lá. Lembro de córno. No SWIR. Tem relação com a hemorrágios também. Não vi, tem imagem. No joelho. Agora, Fernando. Diga. A sensibilidade da TC é baixa, a da ressonância é alta, mas não é 100% não. Tipo, você faz o exame e dá normal num paciente com clínica, você não pode excluir que é LAD não. Porque às vezes é tão pequeno que nem os aparelhos bons pegam. É coisa de microscópica mesmo. Fran, qual o critério que usa lá no HPS para LAD? LAD é uma alteração de sensório, glasgo menor do que 15, por mais de 6 horas, que não pode ser explicado por alteração na tomografia, pode ser normal. E o que é que vem mais comumente lá? Você pode ter pequenas hemorragias PT, que é isso mesmo, em tronco, corpo caloso. Hemorragia intraventricular? O paciente, às vezes, está muito ruim, né? Às vezes glasgo bem baixo e poucas alterações na tomografia. Hemorragia intraventricular, ainda como endoventricular mesmo. É mudo. Mesmo que não tenha alteração na imagem, mas o que fala muito é em relação ao rebaixamento do nível de consciência mais sustentado após o trauma. É, igual o que o François falou. A tomografia pode ser 100% normal. É. Impulsão e LAD, mesmo que não tenha alteração. Boa, muito boa. E aí, Pedro, o que foi feito, Igor? É, a gente fez acompanhamento, vai fazer acompanhamento ambulatorial. No momento, assim, a LAD é esperar, né? É o tempo. A PIC aumenta na LAD, Igor? Oi? A PIC aumenta na LAD? Eu imagino não aumentar. Não, você imagina aumenta ou não aumenta? Não aumenta. Isso foi a pergunta da nossa prova do R2, ano passado. François, aumenta ou não aumenta? Não, a PIC fica normal. Tem sentido colocar uma cateta de PIC em um LAD? Tem gente que põe pelo critério de rebaixamento sensório, o paciente vai estar entubado, você não vai ter critério. Mas a PIC vai estar normal. É isso, Igor. Em princípio, a PIC na LAD não se altera ou se altera muito pouco, né? Ô, Fernando. Diga. Pesquisou aí, doutor? Aqui, a sensibilidade. Sensibilidade da TIC para a lesão. O Gustavão também escreveu aqui. Quer que eu leia antes que você fale aí? A LAD tem um mecanismo de aceleração e desaceleração. Aí, porque eu parei que uma cerebral tem camadas com densidade de massa diferente, tem inércias diferentes, e aí causa cisalhamento entre as camadas, causando as lesões. Muito bom. É um mecanismo de concussão, né? E aí, as lesões são permanentes, Rogério? Tem relação clínica ou não, né? Não, não é isso que eu achei por enquanto, não. Eu achei o seguinte. Para a sensibilidade para a lesão não hemorrágica da LAD, a TIC tem sensibilidade de 19% e a ressonância de 92%. Não hemorrágica pela TIC, tá? Então, teoricamente, esses que a gente fala TIC normal nunca vão estar normal se tiver feita a ressonância na fase agulha. É, a sensibilidade é pequena aqui, 19%. Para a lesão não hemorrágica, porque hemorrágica você vê na TIC, né? É. Interessante. Não hemorrágica considerando TIC, porque vai ser hemorrágica na ressonância. Você vai ver. Muito bom. E aí, Igor? Esse cara só fez imagem do crânio? Pedro? Caiu a conexão? Não, o Pedro está lá. Como é, não entendi. Esse cara só fez imagem do crânio? Sim, a gente só fez imagem do crânio. Mas mesmo no hospital de origem, não fizeram imagem de coluna dele, não? Lá não tem relato e a gente não teve acesso a nenhuma outra imagem além do crânio, não. Por que você pensou isso, Estaca? Quais são as coisas que você está pensando para fazer um raiz-x total nele? Ele é um cara com trauma de alta energia e um gás do diferente. Você está falando pela TLC? É, pelos critérios que a gente, de Canadian City Rule, Nexus, esses critérios, ele entraria na, pelo menos, na tomografia de coluna cervical. O que eu fico meio preocupado com a LAD, é que na minha cabeça é sempre um mecanismo, não sempre, mas como um mecanismo de cisalhamento, de aceleração e desaceleração, está muito relacionado à hiperextensão do pescoço, por exemplo. Então, assim, esses doentes com LAD, pelo menos, quando a gente acaba no João, é sempre bom complementar com a imagem cervical, pelo menos, sabe? Teoricamente, ele tinha indicação de fazer torácico e lombar também, fazer a coluna toda, Glasgow menor do Q15. Ele tem vários critérios, Glasgow menor do Q15, energia de alto impacto, o que mais que ele tinha? E o LAD, né? Boa. Beleza, legal. Então, segue esse cara de perto, hein? Eu acho que a imagem, cara, o grau de alteração é prognóstico, né? A recuperação clínica dele, eu não tenho certeza ou não, depois tem que olhar. Mas eu acho que é um dos primeiros critérios, assim, para definir. Liqueira, na imagem dessa não é, seu Stac? É. Quanto pior a imagem, maior o tempo de recuperação. Mas é um negócio que não é tão preciso, assim. Tem muito estudo, no sentido de pesquisar, por exemplo, o marcador inflamatório, esses marcadores de estudo em trauma, transefálico em geral, em AVC, para ver se tem alguma relação, né? Até hoje, eu acho que ninguém concluiu nada, não. É difícil você traçar prognóstico desses doentes. Mas, de modo geral, essas pequenas hemorragias, ela não progride depois que faz o exame na sequência, né, Ustaque? Acho que do ponto de vista de imagem de alteração anatômica, não. Mas, por exemplo, tem gente que fica com essa mesma imagem aí e fica em coma, né? Ládia é muito... É heterogêneo, né? Heterogêneo pra caramba. Provavelmente são várias coisas que a gente põe no mesmo balaio, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, Igor, o próximo paciente, você tem que fazer o raio-x da coluna total, viu, senhor? Tc. Tc, desculpa, Tc. O que vocês acham, assim, por exemplo, nesse caso, chegando já... Bota a história clínica lá, pela história clínica, vai na história clínica. História clínica, ó. Glesgo 10, é, Glesgo 10. Acidente de alto impacto. Um cara sem capacete. No momento... A gente não fez, não estendeu ainda mais a propedeutica, porque ele foi avaliado pela neurologia, depois de 22 dias do trabalho. Foi 22 dias? Não. Não, mas isso... De 22 dias até hoje. É, hoje. Perdão. Esse é aquele paciente do Vila que teve um acidente de moto, Igor? É, o que você avaliou. Esse cara fez tomografia de tudo, velho. Lá não vi nenhuma de coluna, não. Mas assim, pra aprendizado, se esse cara tivesse chegado sem tomografia de tudo, é um cara que tinha indicação. Por quê? Pela alta energia, pelo glasmo diferente de químio. Outra coisa, com a coluna cervical, você tem alguma sensibilidade entre sintoma clínico e alteração de imagem. Então, se o cara não tem cervicalgia, se o cara não tem limitação de movimento da coluna cervical e tudo mais, isso tem alguma relação com a alteração de imagem. Mas se você prestar atenção naquela aula do Marco Fulho Reis, coluna torácica e coluna lombar não seguem esse raciocínio. Você tem uma sensibilidade muito baixa do exame clínico. Então, às vezes o cara não tem queixa nenhuma, ele tá com a coluna toda fodida. Às vezes ele tem muita queixa, tá com a coluna torácica e o lombar normal. Então, assim, o cara derrapou de moto, assim, pra passeio, eles estão rolando todos estrupiados, não sabe direito como é que foi. Em teoria, né, coluna total. Ele tem imagem da coluna toda. Uma coisa também que cai muito em prova é a classificação de LAD, né, leve, moderada e grave. A leve, a alteração de sensório dura entre 6 e 24 horas, o paciente recupera. A moderada, mais 24 horas e ele recupera normalmente completamente, ou com um grau leve de amnésia. E a grave, o paciente não recupera ou permanece com amnésia importante. E um pode passar de um grau pro outro durante a evolução, Fran? Oi? O paciente pode ter um LAD leve e passar por um grave, ou ele chega ao LAD e ele fica nesse mesmo LAD? Não, isso é um diagnóstico retrospectivo, né? Depende de quanto que vai durar a alteração do sensório. Achei um artigo aqui que diz que não conseguiram estabelecer uma relação entre a gravidade dos achados e o prognóstico. Tá bom. Muito bom. Ou seja, não significa que por ter mais lesão, o prognóstico é pior. É, não tem relação, né? É legal que a gente vê pouco lá no Biocó e no Vila, né, LAD, né? É, vem pouco, né? É, muito bom. Segue o jogo. Uma próxima paciente é a paciente do sexo feminino, de 25 anos, sem comorbidade, prévia, fazia uso de medicamento. Do dia que foi, que ela foi avaliada por vir lá no PA, há sete dias, ela tinha iniciado um quadro de cefaleia, fronto temporal à esquerda, com uma piora progressiva associada à conta. Ela tinha, ela tem uma história de enxaqueca, então isso foi um fator que interferiu inicialmente para que pudesse pensar em enxaqueca e não pensasse que poderia estar desenvolvendo uma cefaleia secundária. No dia que ela foi para o PA, ela foi devido a uma piora da cefaleia associada a uma desartria e uma parestesia importante de direito. Ela não teve, não tem história de trauma, não tem história de ter feito outro tipo de atividade física, ela só fala que há sete dias tinha ido na academia, mas não tinha feito nenhum outro esforço. No exame neurológico, ela estava alerta, estava orientada, estava com uma desartria bem importante, ela tinha ainda um estagno vertical, que foi algo que me chamou muito a atenção no meu momento. Ela tinha uma redução da acuidade visual, mas que foi confundida que ela estava sem o óculos, então ela não sabia precisar se estava pior ou não. Não tinha alteração de campo visual. Tinha uma paralisia facial central à direita e ela estava com uma paresia, com a força grau 4 de um índio direito. E a sensibilidade, segundo ela, é preservada no momento. Além disso, ela tinha uma desdiada com a sinensia e uma desmetria bilateral muito importante. Então, resumo no caso, o paciente com a cefaleia associada a vômito, que piorou de forma súbita, associado aí à desartria, paresia, parestesia, paralisia facial central, todos do lado direito, associado a uma desdiada com a sinensia e uma desmetria. Nisso, até a primeira abordagem, ela teve uma piora, ela chegou de madrugada, no outro dia ela teve uma piora muito importante desse padrão. Começou a fazer um padrão respiratório, um pouco diferente, até pensei naquele padrão de expiração atáxica, e até que a gente levou, inicialmente, para o CTI e conduziu o caso. Então, antes de falar de como foi feita a condução, vamos pensar. Primeiro diagnóstico sindromo. A paciente com paresia de mid-direito, parestesia de mid-direito, paralisia facial central, à direita. Então, a gente enquadra em uma síndrome associada a náusea, vômito, desdiado com a sinensia, dismetria e nistagmo vertical. Então, quais são os diagnósticos sindromos, vocês imaginarem? Pode ser uma síndrome de hipertensão atracraniana. Ela tem a síndrome de neurônio motor superior, é proporcionada a hemiparesia dela? Oi? Tem ideia? É a hemiparesia dela proporcionada? Tipo, o braço e a perna estavam fracos mesmo tanto ou tinha um mais fraco? Não, era proporcionado. É, tem dois lugares que dá hemiparesia desproporcionada, né? Cápsula interna e tronco. Então, tem que estar indo sem dois lugares. Como ela tem sintomas sedentelar, eu apostaria você não me... Dá pra topografar e no tronco, né? Boa. Então, qual lugar que a gente imaginaria assim que poderia estar associada? Eu acho porque ela tem náusea e vômito, né? Como é que é? Eu apostaria no tronco. Ela tem náusea e vômito, isso pode ser cerebelal, pode ser uma lesão direta de área póssema. Estrema? Pega fita fibromotora e ela tem parestesia também, né? Fibra sensitiva. É uma síndrome de tronco, provavelmente. E a paralisia facial central tem que pegar acima do núcleo do facial, né? Um traço córtico nuclear acima do núcleo. Isso, estaria onde? Tem que estar do meio da ponte para cima. boa, boa, boa. Então, ótimo. Então, a gente pensaria no síndrome do tronco, e pensaria no síndrome cerebelal também. Então, o diagnóstico de diálogo é o síndrome cerebelal que esteja empurrando o tronco também. Compressão secundária. Embora sim, mas foi um quadro súbito, né? Essa segunda piora. Então, em topográfico, a gente já falou. E o que vocês pensaria de causa? A gente pensava uma menina... Sabe o que eu acho estranho disso aí? Torre de cabeça. Volta na história dela, Pedro. Torre de cabeça pode ser às vezes por hidrocefalia, não? se tiver alguma coisa de quarto ventrículo, enfim. Pandema. Como é? M-crania? É M-crania que ela tem? Ela tem cefaleia e pode ter uma síndrome de hipertensão intracraniana sobreposta, síndrome de neurônio motor e síndrome cerebelal. cefaleia, nausea e vômito, até que a prova contária é a 3D clássica da síndrome de hipertensão intracraniana. Ela tem outra coisa associada, mas em princípio, cefaleia, nausea e vômito é a 3D clássica. Ótimo. Então, o que vocês pensariam? Uma história de uma paciente que começou com essa cefaleia e subitamente, depois de 7 dias, desenvolveu todo esse quadro de parensia, parensesia, neutria, você falou que ela tem uma história clássica de enxaqueca, não é isso? Ela tem uma história prévia de enxaqueca. Teoricamente, alguém falou para você, mas será que não é a mesma coisa que agora descompensou? De acordo com a história, não, que eu sei agora, não, mas era algo que confundiria no momento. Tá bom, então era enxaqueca mesmo. então... Pode ser uma lesão de fossa posterior que sangrou. Leandro, que sangra paciente jovem, eu ficava num cavernoma. Mas só sangrar, hein? Cavernoma de tronco. Os cavernomas de tronco são os mais agressivos, então os cavernoma tronco e cavernoma familiar são os que sangram mais. Qual é a chance do cavernoma sangrar o âmbio, Eustáquio? Cavernoma é um por cento, meio por cento. Quantos por cento? Meio por cento. Não, o cavernoma é um pouco mais. Quanto é, Zeca? Ao ano? É, a chance. Eu tenho um cavernoma na fossa posterior, qual é a chance que eu tenho que sangrar o ano? Eu acho que é em três ou quatro por cento. Não, meio a um por cento. De fossa posterior, François? Eu sei que assim. É, cavernoma é meio a um por cento, aneurisma um a dois e máfio três a quatro por cento. Os de fossa posterior sangram mais. Os familiares sangram mais do que isso. Mas ele tem mais chance de sangrar do que aneurisma, né? Não, O que sangra menos é cavernoma. Sangra menos é cavernoma. Esse dado do François é fácil de gravar, inclusive. Eles vão dobrando. Cavernoma, quer dizer, de um modo geral, sem individualizar em fossa posterior. Cavernoma é um aneurisma mágico. Agora, realmente, fossa posterior especificamente, não sei quanto que é não. Ele é um pouquinho mais. Então, acho que dois a três por cento, mais ou menos. É mais do que o normal. Uma fossa posterior e familiar. eles são muito agressivos. Ah, e sangra mais mesmo. Sangra mais. Eu acho que chega até quatro por cento ao ano. Se não me engano, vou ter que dar uma lida, mas eu tenho quase certeza que é isso. Eu falei cavernoma que vocês falaram mais o quê? Pávea é uma possibilidade. É causa de sangramento. O que mais? Nós estamos apostando numa lesão expansiva que sangrou. e teve um íctus, né? Teve um íctus, é. É quem tem íctus. Se for um quadro súbito, tem que pensar em causa vascular. Mais isquêmico ou mais hemorrágico, pessoal? Está mais para hemorrágico, né? Mas quadro isquêmico, AVC isquêmico, pode dar cefaleia. Um pouco menos de trinta por cento dos casos. E é mais florido o quadro clínico ou menos do que uma hemorragia? Depende da localização, né? É nisso que a gente está pensando aí, ponte, igual você falou. Eu acho que não seria um quadro tão florido. Eu acho que isquemia flore menos do que hemorragia, tronco flore menos do que isquemia no lugar errado. É uma localização específica. A isquemia, ela banha mais região, vamos dizer assim, né? Cega o jogo, Igor? Se o paciente jovem tem que pensar em dissecção e trombose. Trombose de quê, Francisco? Trombose venosa ou dissecção arterial. Trombose venosa ou dissecção arterial. Mas pegar uma área específica, qual que ela pegaria aí, Francisco? Ela está com uma síndrome de tronco e de fósforo cerebelo, né? difícil para a localização. Faz algo que o Vasco Pá poderia estar cometer. Mesmo sendo hemorrágico ou esquema. Então vamos para as... para as imagens. Primeiro ela fez uma tomografia. Aí vamos ver. É, emparesia direita, né? Aí dá para a gente ver que tem uma coisa diferente, né? Se a gente for pensar já na clínica e já buscar na imagem com qual a localização. Já na tomografia, a gente consegue ver que tem algo diferente. Será que está vendo alguma coisa aí? Ela está meio errada, mas... Dá uma janelada. Esfero cerebelar direito está estranho, né? Exatamente. Esfero cerebelar. Esquerda, perdão. Parece que está mais hipodêncio, talvez. É um hipodêncio meio estranho, não é aquele hipodêncio de esquerda, não. É... É esquerda, né? É esquerda. Esquerda? Esquerda. Passa de novo a tecelar, às vezes o quarto ventrículo está jogado para o lado. Para na imagem quando a gente vê o cerebelo. Aí, para aí. Não. Aí, não. Volta um pouquinho. Talvez um pontinho hiperdenso no meio do emissão de cerebelar também. Com um halo hipodêncio? É. Bota o feio. Está meio entumecido ali, jogando o quarto ventrículo ali para o lado. Para aí, ó. Aí está bom, aí. Volta. É, voltar um pouco você vê o quarto ventrículo meio jogado para o lado ali. Aí, ó. Está meio podenso, ó. definitivamente. É interessante que a vertebral dela está branca. Ela está sem contraste aí, né? É, a base lá está hiperdensa. Desculpa. A base lá está com sinal da... É, está hipertensa, a base lá. Chama dot sign. Hiperdense dot sign. É. Ou a impressão minha. Volta um pouquinho, Pedro, para eu ver. Está hiperdensa mesmo. Está hiperdensa. Seguramente, é. Chama mais atenção do que a hipodensidade. Verdade. Então, a gente vê que está em algo relacionado à questão vascular aí, né? Agora, vamos ver. Aí, início, a tomografia. No outro dia, isso à noite, né? Eu já vi que tinha essa hipodensidade importante. No outro dia, a gente fez a ressonância dela. Chama atenção a lesão na vertebral? Não, né, Pedro? Aí, sim. Inicialmente, sim. E os olhos de lince, né? Aquela, dá uma olhadinha geral e aquelas detalhes. Rogério, que gosta disso. Nelson, fala a sequência aí. Está sendo gravado. Mostra a imagem. Está sendo gravado. Você está aparecendo no Fantástico. Então, aqui a gente pode ver uma ressonância do crânio, corte axial, ponderada em T1. Isso. Inicialmente, a gente pode ver que uma hipointensidade é importante pegando o cerebelo à esquerda como um truco. Hemisfério cerebelar à esquerda. A gente vê um certo efeito de massa aqui na região lá em T1. É, lá em cima está poupado, né? Curioso que essa hipodensidade de cerebelar não é homogênea, né? Parece que tem um... Hipointensidade. É, essa hipointensidade não é homogênea. Parece que é como se preservasse os sucos. você consegue ver algumas folhas ainda que não perdeu a diferenciação. É porque era muito na fase aguda ou não, né, Rogério? Porque ela já se passou várias horas? Não é tão agudo porque já tem um efeito de massa ali, né? Hoje não é hiperagudo, não. E a clínica, né? Esse negócio de o povo ficar lá assim. Isso é... Vê a ressonância. Sabe o jeito mais fácil de se estimar a idade do AVC? Não, pode falar. Perguntando para o paciente ou para o responsável. Ele está em coma. Quando começou o seu sintoma? Ele vai te falar. Não, mas ele está em coma, foi encontrado em coma, ninguém sabe. Não, tudo bem. Beleza. Aí nós temos uma... A gente tem um artigo, a gente pode até discutir esse artigo. É um artigo que eu tenho que fala sobre idade da lesão isquêmica baseada só em parâmetro de imagem. A gente pode discutir esse artigo um dia aí. Vamos discutir, vamos ter que discutir. Legal. A gente prepara isso. Aqui a gente pode ver a... O cobre? Show. A gente pode ver a ressonância de crânio, corte axial, moderado T2, em que agora a gente vê uma hiperintensidade em hemisfério cerebral à esquerda também vendo o efeito de máscara. Tem burro, ponte à esquerda. E o ponte que ela tinha, hein, senhor? É, gente. Por que ela tinha esse sintoma? Compressão extrínseca, será, está aqui? Parece que sim. Parece que o edema ele empurrava, né? É, foi contra o inimigo, né? Difusão. Então, na difusão a gente vê melhor também esse acometimento do cerebelar, né? E também vê alguns pontos esquímicos na região da ponte. É, vem mesmo, Agora vem. Isso é território de... Aí ele está lá no pé dunco, né? Isso é pé dunco ou não, né? Não, né? Não é. Pé que é o cerebelar médio. Isso é território da paica, né? Exato. Paica. A paica sai de onde, Zeca? A paica sai da vertebral, não. Sai da vertebral direto? Direto, não. Então aqui eu coloquei algumas imagens da Anjo, isso que ela fez. Em que a gente pode ver alguns pontos aqui que não visualizam praticamente nada, né? De jovem febreu nem de doeste lá. velho, esse caso dá pano pra manga demais da conta. Aqui também tem um, né? Rogério, quando você faz a anjo-ressonância cerebral e a vertebral não vê, quer dizer que ela está alterada ou é fluxo, é o sistema que prevalece sobre o outro ou se necessariamente você tem que ver todo o sistema? Berto-Brasilau? Você vê, pode ser, você não vê, o que acontece? Às vezes a gente não vê a vertebral, por exemplo, na anjo-ressonância ou vê com um sinal um pouco mais fraco que o resto, pode ser fluxo lento. Coincidentemente, hoje mesmo, o Antônio mostrou um caso que ele fez que dia? Acho que sexta de manhã, talvez. Você não via fluxo na vertebral, aí na hora que você faz a anjo-ressonância cervical, você vê ela enchendo. Então, pode ser fluxo lento só, sabe? Se não tiver a cervical junto, entendeu? Mas nós estamos discutindo um caso de trombose provável de secção. Essa imagem empurra para que lado? Pelo aqueles sinais que nós temos, tinha uma artéria brasilária hiperdensa. Tá bom. Faz de conta que você não viu a ressonância dela. Você está vendo agora a anjo-ressonância. Isso chamaria atenção para você? Ou você deixaria isso de lado como se fosse artefala de fluxo? Ou algo parecido? Não, a paciente nova, e sumiu tudo ali, não, 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 Tem que considerar. Não estou vendo nem uma vertebral, nem uma basilar, só estou vendo as cerebrais posteriores que enchem via comunicante posterior, acho que é um também dá para ver. Mesmo se ela tiver uma circulação fetal? Mesmo assim. Ela tinha que ter uma basilar vertebral fina ali. Aí não parece fetal, parece ser colateral mesmo. É, não parece. É, porque P1 está mais ou menos do tamanho do resto da P2. Pelo menos do lado direito, do lado esquerdo não tem dúvida. não, isso é alterado, com certeza, mandar estender para o PD, eu acho que tal. Pô, que freio enganado. Você estava falando em destaque, que você tem medo de carimbar, indissecção, trombose, nesses achados da restaurante, o que é que chama atenção? O que é que você tem medo? Eu acho que esse caso é um caso top, tinha que ter reunião só para ele, porque ele prova para a gente que AVC de fossa posterior é outra doença. no seguinte sentido, em relação ao AVC de circulação anterior, porque olha como é que o quadro clínico dela foi progressivo. Ela já devia estar tendo algum trem, o AVC encrescendo, ele é muito mais comum em fossa posterior, ela deve ter tido um negócio assim. Você vai falar da mais fossa posterior ou supra tentorial estátua, isquemia? Não sei, se tem uma relação, Fernando. Sabe, Fran? Não. O Flamengo está no plantão. O Aracis sabe? Sabe, o Aracis? Sabe o quê? Se a cacaleia na fossa posterior em isquemia dá mais supra ou infra-tetorial? Ah, não sei. É interessante, também não sei. Vamos olhar, vamos pesquisar, depois dá para pesquisar. Diga aí, o que você está falando. Como é que foram os tempos certinhos dos sintomas, cara? Ela teve uma cefaleia isolada há sete dias atrás. há sete dias, ela teve uma cefaleia, pronto, tem que olhar à esquerda, depois, e aí, depois de sete dias, ela teve uma piora super importante. De quê? A cefaleia? Não, a cefaleia permaneceu, mas veio associada a piora do vômito, parezia, parestesia, no estágio, no desafio. Esse evento motor dela, com déficit focal, ele foi, quanto tempo antes dela chegar no pronto-socorro? Assim, ela iniciou às 14 horas e ela chegou no pronto-socorro à meia-noite e meia. Então, com 10 horas, de índice. Será que na pós-posterior, às vezes, disseca e depois trombosa? Diferente do subatentorial que já trombosa de cara? Não, Fernando, eu estava lendo outro dia esses negócios, assim, ninguém sabe direito. Na verdade, a malha colateral é muito diferente. Você tem muito mais colateral para esses AVCs de circulação posterior do que de anterior. Há uma possibilidade, porque é que dá o AVC em crescimento. Mas agora, ouvindo com atenção o caso de novo, parece que a parte motora, a parte déstit focal foi súbita, às 14 horas. Ela teve o déstit e ficou. E trombectomizar ela? Então, aí o que aconteceu? No outro dia, a gente fez uma ressonância e... Não, mas peraí, ela, 14 horas, ela teve o íctus. Ela chegou meia-noite e meia. E aí, ela fez qual imagem? Fez tomografia. Imediatamente. Imediatamente. E aí? Veio essa lesão cerebelar. Aí, no outro dia de manhã, a gente fez a ressonância. Ela fez a tomografia com esse déficit meia-noite e meia e não foi proposto o trombectomizar? ela? Infelizmente. Tiveram várias coisas aí. Uma das coisas foi o... Infelizmente, embora tenha isso, vai ter a crítica, mas ela veio como particular. Então, a partir disso, cria-se um milhão de obstáculos, embora o caso seja extremamente urgente. foi conversado com o preceptor no período da noite, na madrugada, e optado por fazer a ressonância no outro dia para investigar melhor a lesão. Entendi. E aí fez a ressonância e a ressonância. Foi identificado isso. Ela teve no outro dia, depois que ela fez a ressonância, a gente optou por fazer a... a... a teragrafia para fazer a trombectomia. E aí, nesse período, ela teve uma piora muito importante. Ela começou a fazer esse padrão respiratório instável, estava com muita gás. e aí a gente mandou imediatamente para fazer a trombectomia. A trombectomia dela foi em torno de 30 horas no início. É algo interessante em relação à trombectomia de circulação posterior, né? Que permite-se um tempo mais prolongado para a realização e gera consequências boas para o paciente. Na verdade, ninguém sabe, porque em um estudo que gerou evidência classe 1 nível A para a trombectomia de circulação anterior, foram incluídos pacientes com AVC de circulação posterior. Então, nada dessas coisas que a gente tem falado de Swift Prime, Extend IA, Mr. Clean, Down, Defuse, esses trials aí de trombectomia, nenhum, nenhum, inclui AVC de circulação posterior. Não é tudo por analogia, sabe? Mas parece ter uma tolerância maior ao tempo mesmo. E Down, Defuse, ainda usando aqueles... Aquele software do Rapid, né? Do Rapid, né? Teria que ter, né? Aí vai na vaiva. Gente, o bate-papo aqui... O bate-papo aqui estão chegando informações, ó. Segundo o Gustavão, o cavernoma já tem uma definição de hemorragia difícil de determinar. No geral, o sangramento é de 2,6 a 3,1. Maior em mulher, 4,2. Outra informação que acabou de chegar, doutor Rogério, a cefaleia é mais frequente em isquemia de fossa posterior. Eu estou respondendo aqui. É, eu li aqui que 6 a 44% dos pacientes podem ter cefaleia em uma vez. Mas não fala proporção, não, mas fala que é mais frequente em fossa posterior, né? Ok. Então, a evolução do caso foi o seguinte, eles estão lindos em 30 horas no início dos sintomas, foi feita a trombectomia na telegrafia. Foi visto que a gente viu na ANGEL mesmo. Então, visto que ocorreu a dissecção da artéria vertebral bilateral, gerou um trombo com oclusão da artéria basilar e também no segmento P1. Foi feita a trombectomia. Logo após a trombectomia, devido ao quadro de hipertensão entrecroniana que a paciente estava apresentando, também, né? Foi optado pela craniectomia descompressiva. Então, foi feita a trombectomia, logo depois foi feita a craniectomia. Assim, com o passar dos dias, a paciente teve, até poderia ter colocado o vídeo, mas a paciente teve uma melhora muito importante da disartria, da disimetria, da parisia. Todos os sintomas ela melhoraram. Não está igual era anteriormente. Pedro. Uma melhora muito importante e reduziu a mortalidade ainda. Pedro. Acho que o Leopoldo está aqui com gente. Não sei se ele vai escutar o que eu vou perguntar. Leopoldo, está por aí? Toma aí, Fernando. Diga aí, a indicação de craniectomia e fossa posterior. evidência de hidrocefalia ou evidência de compressão do tronco, sabe? Essa paciente cairia bem já na fase aguda com a clínica pura e simplesmente? Eu farei, eu farei, Fernando. É aquele mesmo raciocínio da craniectomia supratentorial. É você correr na frente da complicação. Também consideram a isquemia a descer isquêmico maligno, fossa posterior ou Leopoldo? Um critério são outros. Porque o conceito de maligno é a evidência de hipertensão naquele compartimento secundário ao evento isquêmico. Essa que é a conotação do termo maligno. No caso da fossa posterior, se você considerar que é um compartimento que ocupa um quinto do volume tacraniano e que você está relacionando com estruturas nobres, o tronco cerebral, então a consequência de uma isquemia nessa região é muito mais grave que a oricamente do que a supratentorial. Porque você, ao indicar uma craniectomia supratentorial, você quer evitar a herniação transitentorial para evitar um comprometimento do mesencefalo, uma hemorragia de dure, por exemplo. Agora, na fossa posterior, ele já está em loco. Então, a sua indicação é mais agressiva nesse caso que a supratentorial, na minha opinião. Nesses protocolos de craniectomia, os trabalhos colocam fossa posterior ou Leopoldo? Eles são mais supratentoriais? Eu não estou por dentro, Fernando. Há muito tempo que eu não leio craniectomia de fossa posterior para a VCs químicos, sabe? Com relação a... acho que a gente é mais agressiva, Leopoldo. Tem que ser mais agressivo, né? É. Sim, sim. Sim. Eu desconheço, assim, um estudo do mesmo nível de evidência que o supertentorial, tipo Hamlet, décimo. Até porque a frequência é menor, né? Menor, é. A frequência é menor. O Martúlio deu uma aula disso naquele congresso, né, de AVC lá. Você lembra o que é que ele falou, Rogério? Não. Não. Aí também não, né? Mas, de modo geral, mais agressivo, né, Leopoldo? Ah, é. E a técnica envolve a DVE, né? Porque se você só descomprime a fossa posterior sem tratar hidrocefalia, você corrige ter uma herniação e o sangramento é muito pior, né? Na cirurgia. Essa mulher tem hidrocefalia, Pedro? Mostra as imagens aí, Pedro. Por favor. Outra indicação que eu acho que eles colocam é o fato de estar desviando, alterando a anatomia do quarto ventrículo, né, Leopoldo? Ah, com certeza. E você vê que pega paica, né, igual o Fernando, o José Quinha falou, né? Tem hidrocefalia e não retira uma tensão? Não, não tem, não. Não tem hidrocefalia, não. Mas eu indicaria mais considerando a compressão do bulbo, sabe? Você vê que o lado esquerdo está bem rechaçado, né? Interessante. Pós-posterior é diferente, né? É, com certeza, né? Tem um sagital para você ver a poncilia? A posição da poncilia em relação a Lynch-McRae? Olha para você ver. Para aí um pouquinho. Aí tá bom. Olha para você ver. Nossa senhora! É praticamente um Chiari. É, tá bom. Minha UPR é rápido que eu tô quiarando, vamos dizer assim. Eu tô quiarando, é. É, tipo assim, é. Eu tô quiarando, é. Ah, eu operaria, viu, Fernando? É interessante, sim. O problema que é mais, sabe, Fernando? É que se você não faz nada baseado na situação clínica do paciente, o primeiro sintoma grave que ela vai ter é a tríade de cushing, né? Ela vai comprimir o bulbo e às vezes tem uma parada respiratória. Já é tarde, né? Então a sua... É muito complicado, né? Porque ali a posição é adjacente ao bulbo. É, já tá pronto. É muito perigoso, né? T2. Muito boa essa imagem, hein? Boa demais. Vocês têm inação, não? Põe o T2. Mas tá um pouco para baixo, né? Igual o Leopoldo chamou a atenção. Tem que janelar, né? Tem que janelar. Quiarando. Essa é boa. Ô, quiarando, me salve, por favor. É. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Aquele sagital foi muito bom, senhor. Ô, Coronel, desculpe. É isso aí. Interessante. Interessante. E aí operou, né, Igor? O áudio do Iza tá desligado. Sem áudio, Iza. Isso foi feito a... Craniectomia. Logo depois, a craniectomia descompressiva da pós-posterior. E aí, o paciente evoluiu super bem. Ela já tava... Como eu disse, ela já tava, assim, com um padrão respiratório bem instável. Tem relato de DVR, pique, essas coisas, não, né? Oi? Tem relato de DVR, pique, não, né? Não. DVR, né? Mas você foi uma que eu entrei com o Marcelão? Foi. Ah, bota o cheiro. Era o seu, Leopoldo, não era, não? Não, era o... Não era, não. Mas foi muito bem indicada essa cirurgia. Muito bem indicada. Na hora certa mesmo. Se for, é agora. Nossa, cabuloso. A menina ficou boa mesmo. Se for, é agora. Mas tudo reis, é verdade. Parabéns. Muito bem indicada. Você vê que ser... Serebêlo realmente não serve pra porra nenhuma, né? Zeca, você está sendo filmado. Parabéns, Zeca. Parabéns. Serve pra matar as pessoas. Serebêlo mata as pessoas. Serebêlo chega... Não serve pra nada, mas mata, viu, Zeca? É, a galera da neurociência está numa fase, assim, completamente fissurada com Serebêlo. Serebêlo tem altas funções cognitivas e superiores que ninguém tem direito. Porque quando você arranca, ele altera. Quando você bota, ele funciona. Não conversa com esse povo não, Eustáquio. Daqui a pouco eles vão reclamar que a gente está tirando plexicoróide do paciente também. É, nossa, é isso aqui. Ah, pois é. Não eloquentes, né? Rogério, continuou para a reunião, Rogério? Uai, 8h05 já, né? É, 8h05 já. Madame chegou. Amanhã está gritando. É porque... Obrigado, valeu, Leopoldo. Obrigado aí, campeão. Obrigado. Obrigado. Valeu. Pedro, Igor, boa. Valeu. Pedro. Pedro, acabou, né? Acabou. Igor. É Pedro ou Igor? Um fala Pedro, outro levanta oi. Eu não entendo esses dois, não, gente. Vamos acabar, então, né? Para o Rogério ficar em paz com o madame dele, né? Ô, Fernando, você viu o aplicativo do nosso colega Eric? Claro. Eu vi, muito legal. Vou mandar para vocês, é muito legal. Ele é uma figura conhecida. Ele é muito bom. Ele é pirado da cabeça, mas ele é super inteligente. O que é? É outra coisa. Pois eu mando, Bruno. Não é para você, não, Zeca. Zeca, já fica pensando, né? Ou é lanche, ou é menina, está enrolado. Não tem nada disso, Sam. Os dois, né? Beleza. Valeu, Leopoldo. Hilary Godinho, quer fazer alguma pergunta da Paraíba? Eu faço a pergunta aqui, porque eu sou de Aracaju. Pode perguntar, Hilary, alguma coisa, alguma dúvida? Eu acho que a gente é duro. É. Ela só falou, casos super legais, adorei. Eu sou mais inexperiente, kkkkk. Valeu, turma, amiga. Bom demais. Obrigado a vocês dois, R1, Pedro e Igor. Obrigado a todos. Falou, rapazinho. Valeu. Um abraço, Rogério. Está de paz hoje com o madame. Ah, e parabéns, menina. A apresentação melhorou bem. É. Depois do burro, eles estão cada vez melhor. Bullying pela gente. Cada vez menos piores, né? É menos piores, é bullying pela gente. Eles vão ficar bons, mas estão cada vez pior, menos pior, vamos dizer. Valeu, galera. Valeu. Um abraço. Parabéns, Pedro. Valeu. Valeu. Um abraço. Deixa eu trabalhar. 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 Vai lá. A CIDADE NO BRASIL